Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Em 2016, mais de 70 mil já foram vacinados contra a febre amarela aqui no Pará. Belém terá Porto Futuro. Em fevereiro, foram bloqueados mais de 300 celulares no Acre. Roubo de celular faz crescer à procura por seguro. A entrega de kits com conversores e antenas aumenta na capital paraense. 80% dos bebês possuem icterícia. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre diabetes. Hoje é quinta-feira, 15 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da febre amarela. Os casos registrados na região do sudeste do Brasil têm assustado a população. Aqui no Pará, nos últimos 10 anos, foram notificados 8 casos da febre amarela. Somente no ano de 2016, mais de 70 mil pessoas foram vacinadas aqui no Pará contra a doença. Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde oferece as doses da vacina nas unidades de atendimento. Casos de febre amarela na região sudeste do país estão assustando a população. Em Belém, no período de 2008 a 2017, foram notificados 50 casos suspeitos, que posteriormente foram descartados. Não, na verdade, aqui em Belém não. Haja visto que a febre amarela urbana está erradicada no Brasil há 72 anos, por aí assim. Então, em Belém, nós não temos registro de casos de febre amarela urbana. E acredito que a população esteja plenamente, uma parte da população esteja plenamente vacinada, haja visto que o estado do Pará é a área recomendada para vacinação de febre amarela. E essa vacina está disponibilizada nas salas de vacinação de segunda a sexta-feira. É rotina. Então, a população fique tranquila, procura o seu cartão de vacinação, na certeza de que essa vacina, apenas uma dose, a proteção é para o resto da vida. A procura pela vacina preventiva está sendo grande na região metropolitana de Belém. Em todas as unidades de saúde nós temos a vacina contra a febre amarela. Como eu lhe falei, porque ela já faz parte da rotina do calendário de vacinação do estado do Pará. E a capital também. Então, essa vacina, qualquer pessoa pode chegar, a pessoa que eu digo, da idade recomendada, de nove meses, nove meses, a pessoas com 59 anos, pode procurar uma sala de vacina, desde que ele não tenha recebido. Pode acontecer uma falta eventual em alguma unidade, mas isso é uma situação pontual. A vacina contra a febre amarela é recomendada para determinado grupo. Os grupos recomendados para receber a vacina, crianças de nove meses e adultos até 59 anos de idade. Esse é o grupo recomendado para receber a vacina. Para alguns grupos, é necessária recomendação médica, como gestantes, idosos a partir de 60 anos, mulheres que estão amamentando, pessoas que vivem com HIV, pessoas que terminaram tratamentos de quimioterapia e radioterapia e pessoas com doenças do sangue, como anemia falciforme. Desde abril de 2016, o SUS adota a dose única da vacina de febre amarela. Isso significa que apenas uma dose é capaz de imunizar por toda a vida, não havendo mais a necessidade de reforço. Realmente, uma dose é necessária para o resto da vida. São estudos internacionais, são estudos nacionais, com segurança, de órgãos que apontam para apenas uma dose da vacina. A refinaria Hidro Alonorte anunciou férias coletivas para 400 funcionários. De acordo com a empresa, a redução da operação em 50% afetou também os trabalhos da mina do município de Paragominas, no sudeste do Pará, onde os trabalhadores serão liberados. Eles ficarão afastados por 15 dias a partir do dia 2 de abril. No entanto, a empresa garante que não considera realizar demissões e não revelou alterações de quadro de Barca Arena. A refinaria teve a produção reduzida desde 1º de março, por determinação da Justiça do Pará. A empresa é investigada pelo vazamento de rejeitos de bauxita de uma bacia de depósito da Hidro Alonorte, em Barca Arena, aqui no nordeste do estado. A empresa ainda informou que o Ministério do Trabalho foi comunicado na última terça-feira sobre as férias coletivas, assim como o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Extrativista do Estado do Pará e do Amapá. No dia 12 de março, uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região proibiu que a refinaria fizesse demissões. O pedido foi feito pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas. A cidade de Belém recebeu autorização para o início das obras do Porto Futuro. O projeto pretende oferecer à população mais um ponto de lazer e turismo na capital paraense. A ideia da obra, que foi nomeada de Porto do Futuro, é revitalizar a região retroportuária de Belém, oferecendo um parque com áreas abertas e arborizadas. Tudo com um paisagismo moderno, uma nova opção de turismo, lazer e geração de renda. Olha, qualquer equipamento como esse aqui no estado, inclusive na nossa capital, ele movimenta de fato o turismo, ele movimenta o lazer, movimenta a própria população que mora aqui em Belém e até aqueles que visitam o nosso estado e a nossa capital. Isso, sem dúvida nenhuma, vai movimentar as micro e pequenas empresas que prestam esse serviço para esses visitantes. O Porto do Futuro prevê inicialmente a construção de um parque urbano. A expectativa com a construção da obra é impulsionar o desenvolvimento econômico regional e a integração logística. Com certeza, isso será uma intervenção significativa para o turismo, porque será uma área privilegiada, à beira da Baía de Guajará, que faz parte de um complexo portuário. Aqui terá praça, aqui terá estacionamento, aqui terá um parque com equipamentos para as pessoas fazerem exercícios físicos, terá área para restaurante, área para lanchonete. Então, será uma área muito visitada e pela localização, evidentemente, que todo turista, por exemplo, que vier à estação das docas vai vir até aqui. A previsão de entrega da primeira etapa da obra é janeiro de 2019. E agora vamos falar sobre celulares bloqueados. No mês de fevereiro, foram bloqueados mais de 300 celulares no Acre. A informação é da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Os dados da Anatel mostram que cerca de 7 mil celulares foram roubados na região norte. Quem lidera o ranking é o estado do Amazonas, com 2.696 roubos. Em seguida, aparece o Pará, com 2.601, e Rondônia, com 548 aparelhos roubados. Em todo o Brasil, o número de celulares é maior do que a população do país. São quase 250 milhões de aparelhos. Desse total, mais de 9,5 milhões estão bloqueados por motivo de roubo, furto ou extravio. Para fazer o bloqueio do aparelho, a operadora utiliza o número do e-mail. E agora vamos voltar a falar sobre saúde. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre diabetes, que é uma doença crônica e não tem idade para aparecer. O Pará tem cerca de 400 mil pessoas diabéticas, o que corresponde a 6,3% da população adulta do Pará. Em Belém, a estimativa de diabéticos é de 68 mil pessoas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. E para falar sobre a doença, Larissa Cristina conversa com a endocrinologista Suzane Ladeira. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Por isso, na entrevista de hoje, a gente vai aproveitar para falar mais sobre o diabetes, as suas possíveis causas, tratamento, diagnóstico, sintomas. É importante que a gente saiba de todos esses detalhes. Por isso, aqui no estúdio comigo está a doutora Suzane Ladeira. Ela é endocrinologista vinculada à Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belém. Doutora Suzane, a gente agradece a sua presença. Se você quiser participar da nossa entrevista, desde já você pode enviar o WhatsApp para a gente. O nosso número é o 988023444. O nosso tema de hoje é a diabetes. Quando a gente fala, doutora Suzane, em diabetes, a gente pensa logo em pessoas idosas. Esse é o público mais atingido pela doença ou hoje, na verdade, mudou um pouco esse perfil? Larissa, o diabetes ainda é mais diagnosticado em idosos, em pessoas acima de 60 anos. Mas esse número tem sido cada vez maior de diagnósticos em pessoas mais jovens, na faixa de 40 anos e muitos casos já diagnosticados até em adolescentes e crianças. E doutora, para que as pessoas também entendam, o que é o diabetes? Como se caracteriza essa doença? O diabetes é um distúrbio endócrino, onde acontece uma falha, pode, no caso do diabetes tipo 1, uma falha na produção de um hormônio, que é a insulina. Ou no caso do diabetes do tipo 2, que a gente fala que é o adquirido, seria, na verdade, uma resistência à ação desse hormônio, da insulina. Isso causa uma elevação da glicemia, que é a taxa de glicose do sangue. E o diabetes, ele tem uma forte questão hereditária? Sim. Pessoas que têm, familiares que têm diabetes, têm mais chance de também adquirir o diabetes. Agora, existe uma forma de eu adequar meu estilo de vida, para que eu possa prevenir essa doença, mesmo de repente já tendo o fator genético? Sim, existe. Se você já tem familiares que têm diabetes, é importante que se tenha... Todas as pessoas têm que ter hábitos saudáveis, mas essas pessoas têm, por obrigação, ter esses hábitos saudáveis desde sempre. Sempre manter um peso adequado, alimentação saudável, praticar atividade física, para que ele não venha a ter o diabetes. Agora também, doutora, é importante a gente falar que é uma questão de uma doença que surge, vai trazer reflexos a longo prazo. Não é porque eu me alimentei mal hoje e amanhã eu vou adquirir a doença. Quer dizer, é um estilo de vida inteiro para que a gente possa, de repente, surgir o diabetes. Isso, Larissa. Realmente, seria um período prolongado de glicose aumentada que vai fazer com que essa pessoa venha a ter o diabetes. Existe hoje em dia no mercado, como as pessoas estão muito acostumadas, principalmente aquelas que fazem dieta, os produtos diet, os produtos light, eles são importantes para quem tem a doença? Principalmente os produtos diet, que são os que realmente não vêm com açúcar, eles vêm com algum tipo de adoçante sintético no lugar do açúcar. Esses alimentos seriam mais indicados para quem tem o diabetes. E como acontece, doutora, o tratamento do diabetes? Existe uma forma diferente de tratar o diabetes tipo 1, o tipo 2? Existe. O diabetes tipo 1, que seria aquele diabetes que a pessoa já nasce com essa doença, geralmente é diagnosticado bem cedo, já na infância. Esse, desde o início, o tratamento já é realizado com insulinas, com a reposição desse hormônio que é deficiente, que é a insulina. No caso do diabetes do tipo 2, que a gente fala que é o adquirido, esse tratamento inicialmente pode ser feito com medicações via oral, comprimidos. E em alguns casos, quando esse controle da glicose não é bem adequado só com a medicação via oral, pode acontecer de necessidade também de tratamento com a insulina. O diabetes, doutora, ele não tem cura uma vez adquirido? Diabetes não tem cura, tem controle. Por isso que hoje já tem até uma classificação, que é para chamar a atenção mesmo, que é o pré-diabetes. Esse ainda existe uma forma de como se a gente pudesse reverter essa alteração da glicose. Mas do momento que você tem o diagnóstico de diabetes, aí a gente só consegue fazer o controle da doença, não mais cura. É o caso, doutora, das grávidas. A gente vê muitas que durante a gravidez adquirem diabetes, mas depois essa doença some. Como é que funciona? O que ocorre? Então, o diabetes gestacional, ele acontece por uma condição de que durante a gestação já existe mesmo um aumento da glicose. Em algumas mulheres que já também possam ter predisposição para o diabetes, pode acontecer de ter o diabetes gestacional. Esse diabetes surge durante a gestação e após a gestação ele pode ser, sim, revertido. Se essa mãe não controlar bem a glicose, pode acontecer também de permanecer diabética mesmo após a gestação. E aí ela vai detectar algum risco? Na verdade, ela vai transmitir algum risco para que o seu bebê venha a nascer com diabetes? Nesse caso, ela não transmite esse risco de a criança nascer com diabetes. O risco de glicose elevada durante a gestação, alguns outros riscos podem acontecer, como malformação, uma criança com um tamanho muito maior, um peso muito maior do que ela deveria ter e uma chance de óbito neonatal maior por aumento de chance de infecções depois do nascimento, logo no período neonatal. E doutora, como é que estão os números dos casos de diabetes, principalmente aqui no nosso estado ou no município de Belém? A gente está falando muito de como a doença ocorre, como tratá-la, mas ela está recorrente aqui na capital paraense? O diagnóstico de diabetes acontece todos os dias e realmente o número está ficando cada vez mais elevado. Aqui na nossa capital, a gente já está chegando a quase 100 mil diabéticos. Esse número é um número estimado, com certeza esse número deve ser maior. Muita gente tem diabetes e não sabe, então precisa realmente haver cada vez mais campanhas, e conscientização da população com relação aos sintomas para que elas procurem os serviços de saúde para que esse diagnóstico ocorra. E justamente que sintomas são esses, doutora? Os sintomas são aumento da sede, aumento também da vontade de urinar, seria aquela pessoa que tem muita sede e urina mais vezes do que o que ele tem costume durante o dia, e uma perda de peso inexplicada, sem a pessoa estar fazendo dieta, sem estar tomando nenhuma medicação para perder peso e estar perdendo peso sem explicação. Esses sintomas, eles são muito, muito indicativos de diabetes. Nesse caso, é só correr para a unidade de saúde. No município, existem programas específicos para tratar, para acompanhar o paciente com diabetes? Existem. Nesses casos, dessas pessoas que começam a apresentar esses sintomas, elas podem estar procurando os postos de saúde do município. Nos postos de saúde, essa pessoa vai estar realizando uma dosagem de glicemia capilar, que seria aquele furinho no dedo para dosar a taxa de açúcar no sangue. Se essa taxa tiver a partir do valor de 100 ou acima de 100, ele já tem uma glicose alterada. Nos valores em que essa glicose já começa a ter um valor a partir de 126 em jejum, ou acima de 200 em qualquer momento, ele já é considerado diabetes. Nesse caso, esse paciente já entra em tratamento, pode iniciar o tratamento no próprio posto de saúde, acompanhado pelo clínico, e em alguns casos, encaminhado também para os serviços de referência para tratamento junto com o endocrinologista. Existem hoje os programas do município, que são o PROID, que atende tanto o hipertenso quanto o diabético, com consultas mensais, com orientação. Então, tá certo. Ficam os conselhos, né? Falta de tratamento não é, não é, né? Quer dizer, a rede pública dispõe aí, é só a pessoa ficar atenta, principalmente a esses sintomas, e procurar unidades de saúde. Doutora Suzane, a gente agradece a sua participação, suas explicações aqui com a gente, Se você gostou da nossa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida, você pode enviar para a gente uma mensagem via WhatsApp, o nosso número é o 988023444. A gente caminha para a doutora Suzane e ela responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Suzane. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Tangará da Serra, quinta-feira será de tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima inicia em 23 graus e a máxima pode chegar a 30. No município de Capanema, no nordeste do Pará, o dia será encoberto com muitas nuvens. Há possibilidade de chuva passageira. Os termômetros marcam a mínima de 23 e a máxima de 33 graus. Na cidade de Parintins, no estado do Amazonas, o tempo fica encoberto com nuvens e há previsões de chuva em áreas isoladas. Os termômetros variam entre 21 e 31 graus. Um tipo de crime tem crescido em todo o Brasil, o roubo e furto de celulares. É muito comum ouvir relatos de pessoas que tenham passado pela situação e a recuperação do aparelho é cada vez mais difícil. Por este motivo, uma das alternativas procuradas pela população ao adquirir celular é o seguro. A estudante Yasmin Lisboa já teve o aparelho celular roubado mais de uma vez. O rapaz estava de bicicleta, aí ele me parou, eu e uma colega, e falou assim você me passa o celular. No caso, ele não estava armado, mas aí eu fiquei com medo de reagir, de repente ele puxar alguma coisa, uma arma, um canivete. Aí eu acabei entregando. E da outra vez, como foi furtado, aí não foi agressivo. Os celulares são utilizados a toda hora pelas pessoas e em todos os lugares, chamando a atenção de criminosos. Foi assalto mesmo, uma armada, tudo mais. Estava na parada de ônibus, aí a pessoa veio e roubou. Furtos e roubos de celulares têm se tornado cada vez mais comum. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará, em 2017, mais de 11 mil aparelhos foram furtados ou roubados. Em média, um celular por hora. Além dos danos emocionais, os prejuízos são inevitáveis. Atualmente, as empresas de telefonia oferecem um sistema de seguros para aparelhos celulares. Começamos a trabalhar com esse produto em 2014, quando nós vimos a demanda crescente de vendas de telefone celular e a necessidade desse tipo de produto. O seguro pode cobrir o furto qualificado, quando há arrombamento ou algo parecido, ou danos leves, como a quebra. Bom, ele cobre quebras acidentais do aparelho, tanto de smartphone quanto notebook, e furto qualificado dos aparelhos. Furto qualificado é aquele que tem ameaça, né, o emprego de força, a subtração. Para acionar o seguro, o cliente deve registrar um boletim de ocorrência. Ele precisa, sim, de imediato, procurar a operadora do seu aparelho e solicitar o bloqueio do aparelho, tá. E, mediante esse bloqueio, ele vai precisar dessa numeração para acionar a seguradora, tá. Mediante esse primeiro passo, ele precisa procurar também uma delegacia e solicitar o boletim de ocorrência. Que esses dois documentos se fazem necessário para acionar a seguradora. A procura pelo serviço está aumentando cada vez mais. Na verdade, a gente percebe hoje, mesmo pelas pesquisas da Secretaria de Segurança, aqui no Pará, por exemplo, Hoje, a gente percebe que em cada cinco, né, pessoas, uma é furtada, né. Essa é uma pesquisa, uma estatística que está sendo divulgada, inclusive, nas mídias, né. E, realmente, hoje está muito frequente, de fato, né. E, realmente, a demanda e a procura, hoje, tem sido, realmente, bastante grande. Duas árvores caíram durante a chuva desta quarta-feira, aqui em Belém. A primeira caiu na Rua da Marinha, no bairro da Marambaia. E a segunda, na Avenida José Bonifácio, nas proximidades do Cemitério Santo Isabel, no bairro do Guamá. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que as duas árvores são da espécie Ficus, que não é plantado pela Prefeitura de Belém. O vegetal tem raízes agressivas que podem destruir dutos subterrâneos, rede de esgoto e fiações enterradas, entre outros danos materiais. A SEMA disse, em nota, que, em ambas as ocorrências, não houve danos materiais e nenhum pedestre foi atingido. A Secretaria informou, ainda, que as árvores Ficus estão sendo substituídas, de forma gradativa, por outras espécies, de acordo com o que preconiza o Manual de Orientação Técnica de Arborização Urbana. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha, ainda, nesta edição, a entrega de kits com conversores e antenas aumenta na capital paraense. 80% dos bebês possuem quiterícia. E a exposição traz imagens das relíquias inéditas na América Latina. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar agora de tecnologia. A contagem regressiva para o desligamento do sinal analógico já começou. O prazo segue até o dia 30 de maio e faz com que a procura pelos kits com conversores e antenas aumentem na capital paraense. A retirada gratuita dos kits com conversor, controle e antena em um dos postos da Seja Digital em Belém é grande. Dona Marina saiu do posto com o dela. Dizem, né? Aí eu espero que sim. Porque a minha televisão, na cabeça, eu nem enxergo direito. Fica só a chuvisco? É, o chuvisco é um embaçado, né? O processo de entrega é feito por agendamento. Exatamente 15 pontos de distribuição diferente, divididos aí nos 12 municípios, no qual desligarão o sinal analógico no próximo dia 30 de maio. As pessoas, depois que elas ligam para o telefone 147 ou entram pelo site sejadigital.com.br ou também realizam um agendamento através das várias ações que estamos fazendo dentro das comunidades ou nos espaços públicos, o próximo passo é retirar o seu kit. A recomendação do Seja Digital é que as pessoas venham buscar os kits no horário em que foi agendado, para evitar filas. Quem ainda não fez o agendamento pode realizar pelo número 147 ou pelo site sejadigital.com.br. A pessoa não precisa ficar, marcar de uma hora da tarde e aparecer às 7 horas da manhã. Aparece em torno de 30 minutos, 15 minutos antes do horário marcado. Se marcou às 8 da manhã, chega em torno de 7h30, 7h45, se identifica para a pessoa do ponto de distribuição. O importante também é a pessoa comparecer com o documento original com foto. Tem que ser um documento original e oficial. A exemplo da identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista, não pode ser documento autenticado. Vem com esse documento com o número do protocolo, a data e o horário de agendamento e já sai aqui com seu kit. Melhor do que isso, ainda recebe um treinamento ensinando de como fazer a instalação. Assim que o kit é entregue, as pessoas passam por um breve treinamento de instalação e recebem instruções para utilizar o conversor em casa. É muito bom, né? Porque é dificilmente de ganhar algumas coisas, mas agora fica bem melhor. O desligamento do sinal analógico segue um cronograma definido pelo Ministério das Comunicações e será no dia 30 de maio deste ano. Além de Belém, as cidades de Ananindeua, Barca Arena, Benevides, Bujaru, Cachoeira do Arari, Colares, Marituba, Ponta de Pedras, Santa Bárbara, Santa Isabel e Santo Antônio do Tauá terão a programação da TV aberta somente por sinal digital. Mais de 90 mil pessoas aqui em todos esses 12 municípios já retiraram seus kits já estão podendo assistir a TV digital de graça. Desde a incorporação da vacina HPV no calendário nacional, a cobertura com as duas doses é de apenas 36,5% entre meninas e de 9 a 14 anos e 33,9% entre os meninos de 12 a 13 anos aqui no Pará. Os dados são do Ministério da Saúde que está convocando adolescentes de todo o país para se vacinarem contra o HPV. Para este ano, foram adquiridas 14 milhões de doses da vacina contra o HPV em todo o Brasil. Na nova campanha do Ministério da Saúde, deverão ser vacinadas contra o HPV meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. A faixa etária aumentou. No ano passado, estavam sendo vacinados contra a doença meninas de 12 a 13 anos. E vamos falar novamente de saúde. Uma doença que afeta mais de 80% dos bebês é a icterícia, aquela coloração amarelada na pele. A patologia precisa ser detectada de imediato e logo iniciado o tratamento. As causas estão ligadas a diversos fatores. O nascimento de um bebê costuma ser celebrado com alegria. Mas para que esse momento não tenha problemas, é preciso ficar atento às condições de saúde da criança. Se o bebê apresentar uma cor amarelada, pode ser sinal de icterícia. E a icterícia é justamente uma pele amarelada que vai começando sempre do rostinho do bebê, da face, no sentido do pescoço, do tórax e vai descendo. Depois, braços, pernas e mãos. A icterícia neonatal acomete mais de 80% das crianças e está ligada a diversos fatores. A principal causa é a incapacidade do bebê sintetizar no fígado o excesso de bilirrubina. A causa mais preocupante está ligada ao sangue. A primeira causa, a causa mais comum é a incompatibilidade, né? A BO e RH. O que é isso? A diferença do tipo de sangue da mãe. Se a mãe for RH negativo, por isso que é importante a mãe já ter feito pré-natal, conhecer o seu tipo de sangue. Se ela tem um sangue negativo, o pai do bebê tem um sangue positivo, poderá ver um filho com sangue RH positivo. E dependendo, se essa mãe já fez troca de sangue, se ela já teve algum acidente, alguma exposição a algum componente de sangue, ela já pode ter sido sensibilizada e produzir já um anticorpo contra o tipo RH positivo. No primeiro dia de vida, a Ávila foi diagnosticada com a patologia. Sua mãe, Tainá, conta que não tinha conhecimento sobre a doença. Nunca, ainda não tinha me informado assim. Enquanto a isso, pelo menos não me informaram a possibilidade disso. Então, foi uma surpresa para mim. O diagnóstico precoce foi essencial para o tratamento imediato. A pequena Ávila passa o dia inteiro neste aparelho, fazendo a fototerapia. Em cinco dias de vida, a pele já começou a ficar mais rosadinha. O dia todo só sai mesmo para fazer as coisinhas dela, no caso amamentar, essas coisinhas de neném mesmo. Aí passa o dia aí, esquentando no forninho, como dizem aqui. O banho de luz é o principal tratamento contra a equiterícia e é essencial. Se o bebê não for tratado precocemente, pode ter complicações de saúde. O tratamento efetivo para a equiterícia é a fototerapia. Porque essa questão da exposição do sol, isso não tem trabalhos, nem evidência, mostrando que os raios solares da manhã, principalmente, ele vai fazer conversão, mudar essa bilirrubina no sangue. Os usuários do Bolsa Família que foram notificados têm até amanhã para atualizar cadastro. Quem não fizer a atualização terá o benefício bloqueado. Termina amanhã o prazo para que os beneficiários do Bolsa Família Grupo 4 atualizem seus dados. A atualização cadastral tem que ser feita a cada dois anos. Aqui em Belém, pouco mais de 7 mil famílias devem fazer a atualização. Os beneficiários precisam apresentar obrigatoriamente cópia original dos documentos do titular e das pessoas da família maiores de 18 anos. Os documentos são identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, carteira de trabalho, contra-cheque e título eleitoral. É necessário ainda apresentar os seguintes documentos de crianças e adolescentes, certidão de nascimento e declaração escolar. Os locais de atendimento são Crás da Pedreira, Tapanã, Aurá, Barreiro, Benguí, Cremação, Guamá, Terra Firme, Icuaraci, Jurunas, Mosqueiro, Outeiro e a central do Cadastro Único, na Augusto Montenegro. E vamos falar agora de tabagismo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou recentemente a proposta de resolução que traz novas regras de exposição e comercialização de cigarros e outros produtos derivados do tabaco. Houve mudanças na forma como os maços de cigarro devem ser expostos nos locais de venda. O tabagismo causa inúmeros males à saúde humana, tanto para quem fuma quanto para quem fica exposto à fumaça dos cigarros. Toda vez que a pessoa fuma, a cada tragada, em média, ela leva para dentro do seu organismo 2.000 a 2.500 substâncias. E essas substâncias vão agredir os órgãos. Uma das principais consequências que a gente tem, que é a principal causa de morte no mundo inteiro, são as doenças cardiovasculares. Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, são os AVS, acidente vascular encefálico, infarto do miocárdio, angina, hipertensão. Então, essas doenças, elas são, uma das principais causas é o tabagismo, de todas as suas maneiras. Em uma resolução recente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a proposta de inserir novas regras de exposição e comercialização de cigarros e outros produtos derivados de tabaco. De acordo com a nova proposta, os locais de venda deverão seguir regras mais restritas quanto à exposição da embalagem dos cigarros. Eles deverão ficar afastados de produtos de consumo infanto-juvenil, como as balas e os chocolates. Os comerciantes também não poderão colocar nenhum recurso de marketing adicional para expor as embalagens de cigarro. Começando, cachimbo e charuto são formas de tabagismo onde o indivíduo não traga, mas ele tem, então, uma chance menor de ter realmente doença cardiovascular e doenças pulmonares. Mas, em compensação, o risco de neoplasia de boca e orofaringe é bem alto. Então, a pessoa que fuma charuto e cachimbo morre menos de câncer de pulmão, correto. Mas morre muito mais de câncer de boca, por exemplo, de língua. Então, não é uma boa. De acordo com a médica penamologista, o tabagismo causa 5 milhões de mortes por ano. Ele é considerado uma pandemia, pois tem, em média, 1,4 bilhões de fumantes em todo o mundo. No Brasil, cerca de 200 mil óbitos são causados pelo cigarro. Seu Raimundo Nonato começou a fumar muito novo e diz que o hábito é um vício. Ah, eu fumo desde criança. Daí de 11 anos eu já comecei a fumar já. Porque vicia a gente. É uma droga praticamente livre, né? É uma droga livre e vicia a gente. Porque a nicotina é que vicia a gente. É preciso ter cuidado, pois os problemas não surgem de imediato. Mas, normalmente, se a pessoa não tiver nenhuma predisposição genética ou individual, ela vai, agora ela vai fumar durante décadas, não vai sentir nada de doença. Pelo contrário, vai sentir o prazer que o tabagismo dá. E, depois, a longo prazo, é que o estrago vai ser feito. Quando já aconteceu a doença, a doença está instalada e a gente vai ter muita dificuldade para conseguir dar jeito. Além do cigarro comum, outras modalidades de fumo estão fazendo mal à sociedade. Começaram com os cigarros de bale, que são os cigarros mais mentolados. Às vezes, eles colocam até substâncias anestésicas, sabor de chocolate, que, na verdade, é para encantar os adolescentes. Foi feito exatamente para que os adolescentes se viciassem. Existem algumas medidas do governo também tentando bloquear essa venda. Surgiu também no Brasil o narguile, que é uma prática muito comum nos países de origem islâmica. Mas, para a gente, no Brasil, é uma certa novidade já. De acordo com dados do Inca e do Ministério da Saúde, uma sessão de uma hora do narguile, ele equivale a 100 cigarros fumados. Então, imagina o problema que a gente vai ter daqui a um tempo. Nossa última reportagem de hoje é uma viagem instigante à cultura de civilizações antigas que fizeram parte da história da humanidade. Uma exposição em um shopping em Ananindeua mostra ao público as relíquias que resgatam um acervo inédito na América Latina. Que tal conhecer os mistérios de Pompeia, Egito Antigo e Terra Santa? Uma exposição em Ananindeua mostra peças arqueológicas dos primórdios da humanidade. O acervo expõe uma realidade que ficou durante milhares de anos escondida no meio de ruínas. Em 1.300 metros quadrados, a exposição cria ambientes cenográficos que conduzem o visitante para o cotidiano daquela época. O acervo vai ficar no shopping Metrópole Ananindeua até o dia 9 de maio, contando com 161 peças originais e 153 réplicas. Se não tem que dar as peças originais, temos peças desde 4.500 anos antes de Cristo. Aí temos múmias, sarcófagos, estatuetas, utensílios, cortes petrificados. Contamos também com informações escritas. E palestras sábados e domingos às 19 horas. E temos também um vídeo documentário sobre o Pompeia, que é exibido diariamente, feito por um arqueólogo brasileiro, Cláudio Prado de Melo. Algumas peças já passaram pela Europa, Ásia e América do Norte. A sessão Pompeia é inédita na América Latina. Na exposição, os visitantes também podem acompanhar uma palestra sobre o Antigo Egito. E há um documentário exclusivo sobre Pompeia, que mostra um pouco da cultura, do cotidiano e da tragédia que envolveu milhares de pessoas que morreram na erupção de um vulcão numa tarde do ano de 79 d.C. Para o Shopping Metrópole Ananindeua é uma grande satisfação poder proporcionar essa experiência para o público de Ananindeua e de Belém, em Pará como um todo. Então, o Shopping sempre vai buscar trazer entretenimento, trazer cultura para todos os nossos clientes. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa proposta. Música E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música Música